Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Aqui tá chovendo muito, tá frio, mas eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz hoje para o almoço. Bom, em primeiro lugar, eu fiz um arroz branco, bem soltinho, uma salada de batata com ovos e eu quero experimentar hoje a minha, não sei como é que chama, eu acho que é uma frigideira enorme e eu trouxe de Orlando, é uma chapa, é uma chapa que eu trouxe de Orlando e eu quero fazer essas bistequinhas de porco. Vamos ver se vai ficar bom. Esse vai ser o meu almoço de domingo. Então, gente, primeiro eu vou ligar. Eu vou pôr no 200. Gente, deve ficar muito bom. Eu até agora não havia curado a minha chapa, mas gente, deve ficar muito bom. Ela já está quente e vamos colocar a primeira bistequinha. Olha o barulhinho, gente. Estão escutando o barulhinho? Vou pôr duas bistequinhas para ver como fica. Ai, eu acho que vai ficar muito bom. Enquanto ela tá? Ah, essa aqui eu vou... Então, vocês vão ficar aqui esperando e tal. Então, eu temperei as misteca com limão, pimenta do reino e sal. Olha como ela já tá ficando bem coradinha, gente. Carne de porco, eu pus em 200, porque carne de porco sempre demora um pouquinho mais para fritar, né? E carne de porco a gente tem que ter cuidado e tá bem passadinha, mas não ressecada. Vamos ver o final daqui a pouco. Gente, essa chapa é poderosa. Olha que linda que tá ficando as bistecas. Bem torradinha. Gente, eu tô apaixonada por essa chapa. Nossa, que lindo que vai ficar. Eu acho que cozida ela já está. Eu vou aumentar um pouquinho mais o calor, pra que ela agora fique torradinha. Não branquinha. Essa camada de gordura aqui fica bem torradinha. Mas poderosa essa chapa, gente. Beleza. Ai, na próxima vez eu vou comprar uma picanha, vou cortar e vou pôr aqui. Deve ficar muito bom também. Olha que linda! É, ela já está pronta. E fácil e rápido. Com arroz branco, uma salada de batata, vai ficar muito gostoso. E eu vou pedir pro meu irmão ser o testador da receita. Tá bom? Esse é meu irmão Reinaldo, vulgo carcaça, que vai experimentar a minha bistequinha de porco com salada de batata. Então, olha meu irmãozinho experimentando como é que ficou a bistequinha. E ele vai dar... Falar pra mim se gostou ou não. E aí? Bom. Gostou? Ficou gostosa? Adoro comer palmeirense. Pronto, ele já pôs o palmeiras no meio. Então, gente, vocês não sabem, eu esqueci de finalizar o vídeo. Então, eu vou finalizar agora. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô amando a chapa. Gente, virou a queridinha do momento. Muito bom. Quero comprar picanha, quero comprar contrafilé, tudo pra fazer na chapa. Muito bom. Melhor compra que eu já fiz. Bom, gente, então, até o próximo. Beijo pra vocês. Não deixem sua curtida. Deixem seus comentários. Beijoso. Amo vocês.